Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje, como vocês já sabem, toda segunda-feira tem vídeo de cabelo E no vídeo de hoje eu vim trazer um alisamento barra hidratação barra nutrição Casdeiro, usando três coisinhas super baratas que você encontra no mercado super fácil Que é limão, leite de coco e óleo de coco Isso mesmo, gente Essa misturinha maravilhosa, que por sinal, como vocês podem ver, ela deixa o cabelo brilhoso Ela alisa instantaneamente, tá? A gente não fica muito tempo É um alisamento pro dia que você lava o cabelo, no caso, né? E quanto mais você vai fazendo, mais vai dando uma modelada no seu cabelo Ela vai alisando mais Mas é temporariamente, tá, gente? Não é aquela coisa tão potente Mas ela deixa o cabelo liso, sim Olha só como tá a minha franja Eu não fiz escova, tá? Eu não passei chapinha Então, assim, eu fiquei bem surpreendida mesmo, sim Ele abaixou bastante o volume, olha só como ficou Deu um brilho, parece que deu uma vida, né? Como vocês sabem, o leite de coco, óleo de coco, maravilhoso pro cabelo Pra fazer uma equitação mesmo, maravilhoso, nutrição Então, assim, o limão, ele ajuda no pH do cabelo, né? Ele ajuda a fechar as cutículas E o óleo de coco mais ainda, né? Então, assim, eu coloquei metade do leite de coco No caso, 100ml, né? O tanto de óleo de coco que eu uso no meu cabelo E uma colher pequenininha, tá? De limão Misturei e passei no cabelo Deixei uma hora Você pode deixar de 30 a uma hora Se você não tiver muito tempo, deixa 30 minutinhos Que fica ótimo Depois eu lavei o cabelo com o shampoo da Johnson's Esse aqui, como vocês já sabem E o morange E sequei o cabelo normalmente E ficou assim Bom, esse alisamento Ele é mais recomendado Para as pessoas que não querem colocar químicas fortes no cabelo E querem, por exemplo, hoje é sábado Eu vou no culto Então, assim, eu acordei com o cabelo super ruim E agora, nesse calor, eu vivo com ele amarrado Então, eu peguei e falei Não, hoje eu vou fazer uma coisa diferente Mas eu não quero ficar horas na chapinha Horas fazendo escova Então, eu achei esse alisamento na internet E resolvi testar para ver se é verdade E realmente, gente 100% aprovadíssimo, tá? Ele é indicado para pessoas que não querem usar química Para grávidas E fora que é um alisamento natural, né, gente? Tudo que é natural Fica melhor Não agride o cabelo tanto Então, assim, eu só aconselho a passar um protetor térmico Eu esqueci de passar mesmo Mas não faz mal Uma vezinha não faz mal Mas, assim, eu super amei E eu recomendo muito, gente Bom, gente, eu espero muito que vocês gostem dessa dica Eu amei, particularmente amei E quando eu amo uma coisa, eu tenho que repassar Aqui eu fiz a primeira vez Eu testei para ver o que ia dar E assim, ó O cabelo Ó, olha só o balanço dele E para ficar assim Eu tenho que fazer escova Eu tenho que fazer chapinha Porque já faz, acho que, mais ou menos 3 meses Para mais ainda Que eu fiz a progressiva Então já deve estar saindo, assim E fora que eu cortei o cabelo Então Aí já viu, né? Mas, assim Super liso Super brilhoso Não sei se vocês conseguem ver Olha só Você passa assim na raíça Olha só Olha só Olha só Como ficou brilhoso Maravilhoso Para as loiras de plantão aí Para as morenas Eu creio que no cabelo cachado Ele dá uma modulada, assim No cabelo cachado, né? Não vai alisar, alisar, alisar Mas Eu gostei muito E eu quero muito que vocês tressem em casa Se vocês testarem e gostarem Ou não gostarem Ou alguma coisa não deu certo Vocês veem e comentem aqui embaixo Se vocês tiverem dicas de receita caseira Também comenta aqui embaixo Não se esqueça de curtir o vídeo E de se inscrever aqui no canal Para me ajudar Então é isso Tchau E até o próximo vídeo Tchau